O Açores Guarelse encontra-se novamente na Bolsa de Turismo de Lisboa para saber porquê Açores. Venham daí comigo ver as respostas. Açores Guarelse encontra-se. Porquê temos aquilo que muitos outros sítios não têm, temos uma natureza fantástica. É sossego, é segurança, é aventura, é descanso, é paz. Pelo misto de natureza exuberante, de cultura, de história, pela localização geoestratégica que tem e pela forma como tem conseguido impor-se no mercado internacional, no mercado turístico internacional, preservando a sustentabilidade que a região tem para se afirmar e que tem como grande característica e, por outro lado, conseguindo também acompanhar o caminho e os tempos da modernidade com as adaptações que o mundo de hoje exige. São mais do que nove razões. É um infinito de sonhos, experiências, emoções e memórias. Os Açores é conexão, é a história, é a adaptação ao novo, mas ao mesmo tempo ao antigo. Olha, porque falar dos Açores é falar de nove ilhas e são nove ilhas totalmente diferenciadas, cada uma com as suas especificidades. E falar dos Açores é falar de nove culturas, falar de gastronomia, falar de natureza, falar de férias em família. Porque lá nos Açores e no Feial nós sentimos verdadeiramente o que é estar perto do mar, imerso na natureza e sentir o tempo de uma maneira completamente diferente. Sentimos verdadeiramente aconchegados pelo mundo. Açores porque temos um destino com muito ainda por descobrir. Temos nove ilhas lindíssimas, nove ilhas seguras, nove ilhas com populações desejosas de receber bem todos aqueles que nos queiram visitar. Temos paisagens muito bonitas em terra e no mar, temos boa gastronomia, cultura, uma história lindíssima e nove experiências diferentes para oferecer aos nossos visitantes. Porque Açores tem tudo para oferecer, desde a gastronomia, das paisagens, da cultura, das pessoas, principalmente as pessoas, os Açorianos sabem receber. Paisagens únicas, um destino incrível, hospitalidade, tudo de bom, pode vir à vontade. Paisagens únicas, porque Açores é pela sua paisagem, pela forma como surgiram, que vem da mistura do fogo e da água. Porque é o primeiro arquipélago do domingo certificado como destino sustentável. Os Açores são um destino surpreendente, autêntico e por explorar, com muita coisa para ver, muito para descobrir. Tem que ser aos Açores uma vez na vida, pelo menos, toda a gente. Açores, porque são nove ilhas que se complementam e há muito para visitar. Uma ilha de mais perências e sabores. Por toda a harmonia que traz, por toda a paz, por toda a cultura, história e magia. Porque são nove ilhas, são nove alunos. Porque é a qualidade, a excelência, a atração, a efetividade e, sobretudo, beleza inigualável da natureza. Nós somos um destino de natureza. Esta é a nossa prioridade, focado também na sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, social e económica. Estamos a desenvolver com o prestígio do reconhecimento mundial. Por isso, temos, pela World Travel Awards, a classificação do melhor destino mundial de natureza e de aventura. E, portanto, estamos como referências de reconhecimento mundial. Fomos o primeiro arquipálogo a garantir pela Earth Shack, sermos o primeiro arquipálogo do mundo certificado de sustentabilidade. E é o nosso objetivo, durante o ano de 2024, atringir a medalha de ouro. O porquê? É esta a razão que acabei de anunciar. Vale a pena ir aos Açores. Aos Açores é uma experiência inesquecível. Aos Açores é uma experiência inesquecível. Aos Açores é uma experiência inesquecível.